E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Thiago, tudo bem com vocês? Isso mesmo galera, estou de volta aqui em Kirat E aquela fortaleza ali de fundo é a fortaleza de The Blue Aquela que nós pegamos no último vídeo Então vamos lá, estamos aqui porque tem uma missão do Longinus Vamos ver o que ele tem e o que eu preciso fazer Apocalipse 13, 9 Estou preparando meus sermões Cara, quanto sermão Toda a humanidade temerá Proclamarão os trabalhos de Deus e vão se maravilhar com o que ele fez Mas para você, há outra ovelha perdida para rastrear Encontre-a, siga-a e traga de volta o que encontrar Bom, beleza né, o cara falou, falou e eu não entendi nada Enfim, eu só sei que eu acho que eu tenho que seguir alguém Chega ao local designado, vamos lá então Que bom que é aqui perto Eu vou de veículo, vou com o Kubuze Que eu acho que é um dos veículos mais fáceis que tem de se pilotar Eu não sou muito bom em... Ai, ai cara Deixa eu me esconder aqui que os caras me viram, mano Que absurdo isso Sério mesmo? Que vocês vão ficar me seguindo? Cara, a inteligência artificial desse game é meio louca, mano Tem vezes que os caras te veem, tem vezes que os caras não te veem É um absurdo, mas beleza, acho que... Acho que agora já foi Dei a volta neles, eles nem viram aqui Bom, vamos lá A gente tem que chegar naquele ponto ali, na ponte Nossa, tá me dando tontura olhar para baixo aqui Ó, contrabandista se aproximando Não seja detectado Deixa eu ver Ali, 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 garoto Bem, vamos ver A gente tem que seguir o contrabandista Então Só que Sei lá como Vamos ver Vamos tentar de lado aqui Beleza Foi mais um Não, velho Tô de olho Tô de olho Ele tá longe, mas eu tô de olho Eu não posso ser detectado, né Vamos ver onde que esse cara vai parar, mano Fez a curva Tem um peixão ali Pá Chegou Beleza, mato e contrabandista Vamos tentar descer aqui nessa ilha Aqui, ó Levei um dano aqui da Da hélice Bom Vocês estão ligados, né O bagulho aqui é É sniper, né Ó Vamos pegar a câmera primeiro Vamos marcar todo mundo Pra não ter problema Ó Marquei Eu acho que não tem muita gente Vamos ver se a gente consegue Pegar esses caras aqui assim Eu acho que aqui ainda é mais tranquilo, ó Já matei o cara Quem é que quase me viu? Não? Como me viram? Fica quietinho Ah, já que me viram mesmo Já deu ruim mesmo Vamos mudar de posição Ali eu não tô enxergando quase nada Menos um Será que vara? Eita E ali tem um cara Mas ali é Ali é Ali é Nossa Pedra Fala direita as coisas Bom, beleza Matamos uma galera aqui já De sniper Deixa eu recarregar Isso aí, mano E galera Não sei se vocês notaram A mira agora tem zoom Ela tá um pouco diferente Eu dei uma Upada nas armas Pra facilitar um pouco Nossa Tem um monte Caramba Tem mais ainda, hein Cadê o cara? Cadê eles? Apareceu ali Apareceu, apareceu Ai, caramba Esse aí já era Tem mais um que eu sei Deixa eu só pegar a chave aqui do cara Ah, lá, mano Tô ligado já nos Paranauê Tem um cara ali Vamos jogar uma pedra lá Vai lá Caralho Ele fugiu Zoar? Vamos ver Ei, comecem a procurar Se virem o galho Atirem pra matar Eu, hein Cadê minha C4? Não foi Tava muito pesada Não vai Eu acho que é melhor Eu ir com a flecha Ah lá, ó Deu uma Upada na flecha Também Vocês Estão ligados, né? Não, mano Devolve minha flecha Pilhar Vamos pilhar Vamos pilhar o mano Não tem nada aqui Vamos abrir o Paranauê Não Não tem nada aqui 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 É o E.J.A. mesmo, é o cara, é o bichão. Vamos pilhar? Vamos pilhar. Esses caras nunca dão nada de bom, mas vamos pilhar. Tô falando. Torniquete. Brincadeira, né? Eu sei que eu tenho que encontrar alguma coisa aqui e tem um cara bugado aqui em cima, será? Parece que o cara tá meio bugado ali. Peguei o diamante. É, tem um cara aqui em cima, mas aonde? Meu Deus, olha o tanto de cara que tem ali. Nossa! Peraí. Granada. Nossa, eu fico perdidinho com essas armas aqui, viu? Caramba, mano. Matei dois, pelo menos. Não! Sai pra lá, o bicho tá pegando fogo aqui. Tem só mais um aqui? Ou é impressão minha? Vamos pilhar esses caras aqui? Ah, vamos não, vai. Vamos vazar daqui. Na boa. Ai, caramba. Leve o diamante ao ponto de entrega. Ah, pelo menos a gente pega um dinheirinho aqui pra comprar alguns Paranauê aí, né? Filha o Paranauê. Caramba, a missão foi até que tranquila. Eu pensei que fosse mais complexa aqui. Bom, vamos ver, né? Ainda não acabou. Tem que levar o ponto de entrega lá. A gente tem o barco deles. Cadê o barco? Barco, cadê você? Aqui o barco. Eu vou usar o barco. Vai. Vai pra água. Agora, como é que eu subo nesse trem aqui? Ih, travei e não consigo subir no barco mais. Aê, garoto. Tem um lado certo pra subir nesses barcos aqui. Meu Deus, dura essas musiquinhas, hein? Ah, tinha um jet ski aqui, ó. Vamos pegar o jet ski mais estiloso. Eu não vi que tinha um jet ski aqui. Ah lá, moleque. Agora sim, vamos pro estilo. Vamos terminar a missão pro estilo. 150 metros, é logo ali. Ah, é logo ali. Saí. Deixa eu rasgar esse negócio aqui. Toma. Tá aqui. Interagir. Beleza. Então terminamos aqui a missão. Foi bem tranquilo. Pensei que fosse uma missão mais complexa. Tem aí uns... 10 minutos de vídeo. Eu acho que tá legal. Se eu pegar uma outra missão, talvez fique muito comprido o vídeo. Então, galera, eu vou deixar pra fazer a próxima missão no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nossa, falei vídeo várias vezes. Não se esqueça de deixar um gostei e o favorito. Ah, dessa forma você avalia o vídeo. Divulga o vídeo e o canal. Olha só, já falei várias vezes o vídeo novamente. E é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Deixa eu só pegar essas plantinhas aqui, ó. Vamos pegar a plantinha. Aê. Valeu, pessoal. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.